O Oscar de melhor noite do ano vai pra gente Era só pra ser uma noite juntos, mas terminou diferente Você pelada no meu quarto, com o espelho te olhando E eu deitado na minha cama, vem que eu tô te esperando Era só pra ser um filme, olha só como acabou Você é em cima de mim e a gente fazendo amor Chamei pra assistir um filme, mas o filme já assistiu a gente A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente E eu chamei pra assistir um filme, mas o filme já assistiu a gente A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente Traz um troféu pra gente Luan Gaiato O Oscar de melhor noite do ano vai pra gente Era só pra ser uma noite juntos, mas terminou diferente Você pelada no meu quarto, com o espelho te olhando E eu deitado na minha cama, vem que eu tô te esperando Era só pra ser um filme, olha só como acabou Você é em cima de mim e a gente fazendo amor Chamei pra assistir um filme, mas o filme já assistiu a gente A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente Eu chamei pra assistir um filme, mas o filme já assistiu a gente A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente Traz um troféu pra gente É Luan Gaiato Do jeito que eles gostam Eu também não sei de onde eu tiro essas coisas Eu só sei que é bom demais É Luan Gaiato Completamente diferente do que você imaginava É a prévia da Gaiatice Em breve, com sua música É chamego ou chaveco? Fala pra mim aí E todo mundo sabe que o playboy gosta de tirar onda Mas eu quero ver até onde você vai chegar Quando a gente fica love, love de perder a conta Mas a incerteza bate quando você não está Que tem outro gaiato apaixonado como eu Está só esperando a hora de dizer adeus A mais pura verdade e tudo o que me prometeu Será, será, será Ou diz que vai, diz que vem Diz querer me querer bem É namoro ou amizade Diz pra mim Nenê, tá legal, tudo bem Tá legal, tá massa Ou diga lá, meu bem Diz que vem, diz que vem É namoro ou amizade Diz pra mim Nenê, tá legal, tudo bem Diz querer me querer bem Chamego ou chaveco, diga lá, meu bem Essa daqui é o tipo da música Que quem tá apaixonado chora E quem tá largado bebe É o Luan Gaiato Tocando seu coração ao vivo E pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Só pra satisfazer Meu ego É por isso que eu digo Esse amor Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vem Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer 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 Sei perfeitamente que a gente não pode esplanar Se não dá merda Bem melhor assim, só vai saber quem a gente contar Quem come quieto faz a festa Tem uma porrada de gente torcendo contra o nosso lance O melhor jeito de dar certo é esse romance Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Bora foder, ninguém precisa saber Eu sei perfeitamente que a gente não pode planar Se não dá merda, vem, melhor assim Só vai saber quem a gente contar Quem come quieto faz a festa Não tem uma porrada de gente torcendo contra o nosso lance O melhor jeito de dar certo é esse romance Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Tu vai sentando escondidinho, vai tomando escondidinho Loucamente, lentamente, bem devagarinho Bora foder Ninguém precisa saber Todo mundo sabe que o proibido é mais bonito É o Lua Gaiato, do jeito que elas gostam É o Lua Gaiato Alô meu patrão, Wesley, Rafael Cego Bora José Wilson Vem comigo assim ó E fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro caiato o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só o teu e mais nada Quem comanda essa parada Que comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Tô doidinho pra te ver É por isso que eu digo É por isso que eu digo Eu sou o Lua Gaiato E aquelas canções que mexem com a gente Eu sou o Lua Gaiato E longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Olha, não consegui te encontrar E longe de você Meus dias já não tem calor Eu já não tenho amor E a minha vida é escuridão E a minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho eu vi você voltar Era um sonho tão bom Olha, não consegui te encontrar Eu disse longe de você Meu dia já não tem calor Eu já não tenho amor E a minha vida é escuridão Eu só te penso, vou te dar algo Ou se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer É o Lua Gaiato pra tocar seu coração Mais sucesso, mais sucesso Diferente não, estranho Oh, Rui, menino Uhul Essa é do jeito que a gente gosta, hein É o Lua Gaiato pra recordar Eu olhei pro mar, vi solidão Ouvir das águas a canção Os olhos pro céu Pensando no retrato E quando eu olho pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Então eu choro Choro Me lembrando que nós dois Eu sofri Choro Choro Com saudade de você Ainda choro Choro Eu choro Forró Oi, menino Enforró a gente entende Herói Uhul Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho Sozinha ali Eu louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar Meio que de imposto Típico do cara que por amor Perde a noção E foi então Que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez E foi paixão Que faltou lá E a solução Acabei de encontrar Vamos namorar escondido Pra ter tanto tempo perdido Juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado Na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber É um manganato Pra gente recordar Sucesso, amigo, Avni Vini Namorar escondido Alcançar Show Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho Sozinha ali E eu louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos E eu tentei me aproximar Meio que de impulso Típico do cara que por amor Perde a noção Foi então Que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez Foi paixão E faltou mais E a solução Acabei de encontrar Vamos namorar escondido Pra ter tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado na frente dele A gente não se olha E ele nunca vai saber É o Luan Gaiato A prévia da Gaiatice Em breve não sou a música Pra amar, pra curtir, pra beber É nóis É o Luan Gaiato Do jeito que elas gostam Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nós se encaixou E você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca tive Enfim chegou Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca tive Enfim chegou Eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você Andando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Vou jogar na pegada Tu ganha Tu vai É roda E dando aquela sentada E dando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Olha aqui E dando aquela sentada O seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Essa gata é bonitinha E também muito cheirosa Sabe fazer direitinho Vou pegar essa gostosa Eu vou me melar todinho Com aquele leite moço Que é pra ver se ela me lambe Eu gostei 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 Ai papai É o Lula Gaiato Bota pra tocar na dog Ransávio Doutor Tarcísio Matheus Alopig Vindinho no grade Para Alexandre Carvalho Eu vou contar uma história Que aconteceu comigo, ok? É o Lula Gaiato De um jeito que você nunca viu Empurra É a pérdia da Gaiatice Em breve No sua música Escuta aí, ó Eu conheci um japonês O nome dele é Vai no chão Um dia ele se perdeu Foi uma grande confusão A cidade procurando Todo mundo quer saber Alô, vai no chão Hoje é que dá pra ser Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão E quando ele voltou Ele só fazia chorar Ele começou a dizer Alô, vai no chão Mas que grande confusão Todo mundo quer saber Alô, vai no chão Onde é que você tá, meu filho? Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão sumiu E me botaram pra procurar ele Eu conheci um japonês O nome dele é Vai no chão Onde ele se perdeu Foi uma grande confusão A cidade procurando Todo mundo quer saber Alô, vai no chão Onde é que dá você? Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão Vai no chão Vai no chão E quando ele voltou Ele só fazia chorar E ele começou a dizer Aligatou, saiu na lata Mas que grande confusão Todo mundo quer saber Alô, vai no chão Onde é que dá você? Vai no chão Olha que vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão Olha que vai 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 Olha que vai no chão Mas que grande confusão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Mas que grande confusão É o Luan Gaiato Que forró a gente entende É o Luan Gaiato Balançou aí? É o Luan Gaiato Do jeito que elas gostam Mas que parada louca Você é em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo tem horas Ser comigo até o fim Aproveitando agora Chapada de uísque Talvez conscientemente a gente saiba Que a gente é só essa noite Mas nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar Vem balançar Vem balançar na minha cara Deixa a onda bater O corpo esquentar Beija minha boca Sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater O corpo esquentar Beija minha boca Sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Mas que parada louca Você é em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo tem horas E ser comigo até o fim Aproveitando agora Chapada de uísque Talvez conscientemente a gente saiba Que a gente é só essa noite Mas nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa rapa Olha, deixa a onda bater Empurra! Beija minha boca Sem pressa de terminar Deixa a onda bater E a noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater O corpo esquentar Beija minha boca Sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater Que agora é eu e você A noite virá Seja uma pessoa é uma pessoa que se vai A noite virá Que hoje é a noite virá Que hoje é a noite virá Que hoje é uma pessoa que se vai Entre a luz e você vai Que hoje é uma pessoa que se vai E aí